Senhor, olhai por Dona Aurora, que tem andado bem tranquilo. É complicado, em poucas palavras, explicar uma película de uma hora e cinquenta, aonde se passam muitas coisas. Liga, Santa. A Dona Aurora ligou o estrelho. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver. É uma película que empensa com umas três mulheres em Lisboa, hoje. Bom, não tanto hoje porque foi antes da chegada da Troika. Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de conversar. Mas é sobre a vida dessas três mulheres que habitam o mesmo prédio em Lisboa. São mulheres maiores, entre 60 a 80 anos. E, aparentemente, em sua vida nada de muito excitante se passa. E há uma, a mais velha, que parece muito louca. Está dizendo coisas muito raras, que tem sangue nas mãos. E está muito suspechosa de sua camarada, que é uma africana. E ela pensa que sua camarada faz o voodô e coisas muito raras. Bom, essa mulher vai morrer. Essa é a primeira parte da película. E há uma história para contar. Uma história do passado. Uma história que se... Uma história em África. É uma colônia portuguesa que existe somente no cinema. Nessa película que se chama Tabu. Bom, e nessa história, nessa segunda parte, há coisas que se passam, que são muito diferentes da primeira parte. Porque há histórias de amor. Enquanto na primeira parte tínhamos histórias de soledade. Histórias de amor, grupos rock que actúam, cocodrilos melancólicos e românticos. Histórias de crime, então é tudo o contrário dessa ausência de romântico que tínhamos visto na primeira parte. Bom, me interessa a narrativa no cinema, em primeiro lugar, mas a verdade é que hoje o cinema é um pouco como essas mulheres maiores da primeira parte da Tabu. Mesmo mais velho, o cinema, porque já tem mais de 100 anos agora. E acho que, como se passa na película, os personagens da primeira parte, o seu paraíso perdido é a juventude. E acho que o cinema hoje é um pouco como essas mulheres. Também está velho e tem saudade de sua juventude. Há outra coisa que... Na segunda parte da película, há alguém que chega para contar uma história. Que já passou a ser, que existe somente na memória, na história antiga. E eu pensei que quando há alguém que se acuerda de coisas muito antigas, se vai, creo que se vai olvidar das coisas, das palavras que disse nesse tempo. Então, vamos ver nessa segunda parte, a narrativa do tio que conta a história. Vamos ver as imagens, os lugares, a gente, mas as palavras como se apagaram com o tempo. Devido à minha falta de ambição, tive-me tornado, em poucos meses, o homem de confiança dos patrões. Eu acho que o cinema permite fazer conexões com a realidade, mas o ponto de partida para pensar em uma película nunca é um tema. Como um tema, a solidariedade da gente maior, mesmo o colonialismo, que se fala muito a propósito de tabu. Nunca pensei nisso como um tema. Digamos que há coisas que me interessam, personagens, gente que me interessa e que me inspira. Escenas, diálogos, cine. Os cocodrilos sempre, não sei porquê, porque me gostam. Uma vez em Berlim, porque mostrei a primeira vez essa peli em Berlim, no festival, e toda a gente me perguntava o cocodrilo, o cocodrilo, e eu dizia isso. Bom, a mim gostam dos cocodrilos, mas depois, uma vez, dei outra resposta. Dizia, bom, sabe, os cocodrilos parecem tão velhos que talvez se lembram das coisas que a gente, os humanos, os homens e as mulheres já esqueceram, porque parecem muito antigos, muito velhos. Então descobri que talvez talvez essa relação entre o cocodrilo e o tempo, a memória. É melhor se eu nunca pensar em casa. Legenda Adriana Zanotto